Música Salve, salve galera, aqui continua o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente para o canal Jumper Force, rapaziada, vamos continuar o nosso modo história, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast é super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, se não é inscrito se inscreve, se já é, compartilha Bastante like, bastante comentário, clica no sininho e vamos aqui continuar o nosso modo história, vamos lá, Trios Vamos aqui continuar a nossa missão principal e vamos ver o que é esse Trios aí que ele está falando, vamos lá Trios, Trios, não mande, vamos ver, vamos ver Se o Loden ajudar a gente, a gente até vai né Muito bem pessoal, atenção O que foi Kakashi? Desculpe atrapalhar a folga de vocês, mas acho que é um bom momento para revisar os estilos de luta ninja Como é? Você vai ver Naruto, explica o básico de combate ninja É fácil, Trios Trios? Quero aproveitar essa oportunidade para fazer vocês entenderem o que é trabalhar em equipe Se você insistir eu topo Obrigado, certo, vamos começar Ok Acho que a gente vai fazer uma luta entre amigos aqui, é isso? Pero que si, pero que no Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Loden, ajude nós Aqui estamos, vamos formar os Trios Trunks, você fica com o Saba e o Shiryu Hum, tem algum motivo especial para sua escolha? Não Sério? Nesse caso, a falta de motivo é o motivo Nossa, que brisa Porque nunca se sabe quem é o nossos companheiros na batalha, não é? Acertou Naruto, forme um grupo com o Sasuke e o Gon E mostre como é trabalhar em equipe Pode deixar Certo, vamos lá E comecem Boa, vamos lá Eu vou com quem, velho? Eu vou com quem? Com o Naruto? Com o Sasuke? Com o Kakashi-sensei? Com o Trunks? Eu não sei O meu personagem não está incluso no meio Então eu não sou bom para trabalhar em equipe Que triste Vou com o Trunks Errei Vamos, esse maluco é que estou no seu nome dele Toma, na cara do Naruto Eu quero jogar com o Shiryu Espera aí Errou Mano, esses caras só ficam na defesa, velho Que lixo Ai, me pegou Machucou Boa, Excalibur Cólera Ai, errei Boa Cólera do Dragão Dragão Voador Boa Deixa eu me defender aqui Estou presidindo com o Sasuke Vai Agarrei Boa Sabia Ah, ele não usou o especial não Usou o Amaterasu Ó, louco Escaribur Ah, me pegou, velho Ele passou entre a minha Scarlebu, mano 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 Mano, vai sugar demais isso Mano, vai sugar demais isso, velho Sabia Vamos aqui chamar nossa armadura de Libra Ah, vem a armadura Boa Cólera do Dragão Cólera do Dragão Rapaz, esse é muito load É muito load, né, mano Pronto Já está bom Obrigado, Sabo Shiryu Imagina Foi uma boa experiência É bom trabalhar com pessoas diferentes às vezes, não é? Sim, senhor Boa Vamos fazer a nossa próxima missão, velho Nossa próxima missão principal Opa, ainda vamos conversar mais um pouco Bom Esse treinamento foi direcionado a vocês três Mas eu sei como que você quer dizer Afinal, nós também estamos assistindo ao treinamento Em qualquer circunstância, é preciso confiar nos companheiros Exato Essa é a essência de agir em trios Sim, senhor Rapaz, os caras tem um respeito danado pelo Kakashi-sensei Vamos fazer mais uma missão aqui Não, livre não, é... Principal Ajude Piccolo e Itigo Com certeza Vamos ajudar o Piccolo e o Itigo O que será que está acontecendo com eles? Eles precisam de um psicólogo, será? Opa Treporte concluído Ih, de ruim Ah, já derrotaram Eu não precisava estar aqui Ih, a menina lá em cima Aff, quem que ela vai controlar agora? O Itigo? O Piccolo? Oh, o que é isso? Ih, deu ruim Controlou os dois Agora deu ruim Agora deu ruim Fique fora disso E essa menina não vai entrar na luta não, é, véi? Vamos lá, eu Meu personagem Eu vou pegar aqui o... Cadê ele? Ele estava aqui agora Aqui, ó, o... O range E vou pegar o Yusuke Eu quero ir com o Yusuke Yusuke Vamos lá, vamos lá Boa, salve Vamos, vamos Beleza, vamos lutar Boa Boa Caiu ok Já começamos bem Já começamos muito bem Boa Como é isso? Como é isso? Deu ruim Ah, nossa Dominei o poder dele no peito Boa Boa, receba Liga Receba Seu verme Toma Vamos trocar de área Nossa Destruímos o local, velho Que da hora, mano Boa Fomos Viemos para o subterrâneo E vamos, Yusuke Vamos A forma suprema Vamos ver se eu consigo acertar o especial Peguei Boa, velho Aí sim Boa Derrotamos aqui, velho Aí sim O que eu estava fazendo? Os cubos estavam nos controlando também? Como eu pude ser tão descuidado? Cobra Obrigado por nos ajudar Agradeço muito O que a gente faz agora? Vamos voltar ao acampamento e informar o que aconteceu Até você e o Yusuke foram controlados pelos cubos De repente Parecia que eu era outra pessoa Amento Não foram só vocês dois, Piccolo Aconteceu a mesma coisa com a gente Com a Com gente da minha equipe Eles eram humanos no mundo real e assim como cobra Você também? Você também? E a sua equipe, Luffy? O que você está? Eu não estou Estava tudo certo com eles Está legal Recebemos mais relatos de pessoas sendo controladas pelo cubo em vários lugares do tempo Pensei que o Kenny estava usando o livro preto para incluir intenções malignas Mas parece que pode haver mais pessoas com o livro igual Pensando bem, tinha aquela mulher que vimos em Namekusei Aquela que você mencionou antes Sim, é possível que ela seja um deles Embora ainda seja uma hipótese Creio que existam vários livros pretos Assim como vários detentores Vou continuar investigando isso por aqui Companheiros Eu imploro para ter o máximo de cuidado Ok Vamos tentar ter o máximo de cuidado Olá cobra, tudo bem? Não estou sendo controlado Mano, esse Light, velho Você viu como seus amigos foram possuídos, certo? Sim, vi Creio que o responsável pelo último incidência esteja bem aqui no acampamento Como eu disse, quando nos conhecemos Não sou particularmente forte Nem tenho poderes especiais Mas se tratando de poderes de dedução Eu sou muito bom É verdade O Light é tão esperto que chega a me dar medo A parte do medo foi bem desnecessário, Ryuki Enfim, eu vim pedir a sua ajuda Você tem todo o direito de recusar Pode falar Então você vai me ajudar? Obrigado cobra Vamos ajudar ele Nesse caso você pode começar colhendo informações da equipe do Luffy É, então acho que somos amigos agora Mano, esse Light... Mano, o Light está aprontando alguma coisa, velho Aqui não é Mano, vamos para ele andar um pouquinho mais rápido E vamos pegar o barco Uhul E vamos investigar as coisas aqui, velho Que está pedindo É aqui? Vamos ver o que temos aqui Dança das oito espadas Vamos lá, velho Dança das oito espadas, mano Ah, o Zoro Só isso? Quero ver você dando sangue Sim, senhor Vamos aproveite o nosso treinamento e tente roubar um ou dois golpes de mim Sim, senhor Estão treinando Você é um professor severo, Zoro Mas acho que ele está exagerando um pouco Como é que é? Não acha que está pressionando demais o Asta? Se ele não der conta disso, vai só ser um peso morto na batalha Caramba, o Zoro é fogo, hein? Chegou quentinho Vejo que estão todos trabalhando com afinco Vejo que estão todos trabalhando com afinco Zoro, o que houve? Bom, é que... Nesse caso, acho que posso dar um jeito Vamos lá Acho que ele vai treinar o moleque Tomara Zoro, pode me conceder a honra de uma aula? Para você, acho que não tenho nada a te ensinar No mínimo, é uma boa oportunidade para estudar a arte da espada ou de outro mundo A menos que você esteja com medo Olha o Keishin causando Ei, que história é essa? Venha comigo Boa Vamos lá, como o Zoro está sendo um professor muito severo Os caras estão querendo dar uma lição nele Boa, agora eu agarrei Peguei Boa Estou na defesa Oh, louco Pega nóis Toma Nossa, arregaçamos agora Toma, seu vermin Boa Arregaçamos ele, velho Só que o poder dele ainda pegou o meu também, né? Mas beleza Mostramos para ele como que um espadachim se faz Como que é o poder do verdadeiro espadachim, mano Aí sim, hein? Aff, aff Está se sentindo melhor? Você não podia só falar de uma vez Mas admito que isso ajudou Eu nem tinha reparado como estava ansioso Como eu estava pilhado para acabar logo com os Vênus E fazer nossos mundos voltar ao normal Descobri que colocar as preocupações de lado e empunhar a espada É o melhor jeito de conseguir a paz de espírito Você é mesmo um cara esperto Keishin Boa Os outros chegaram Todo mundo aí tem espada aí, velho Olha lá Foi incrível Por favor, você tem que me treinar também Calma aí, Asta Eu quero ir primeiro Não, eu vou primeiro Ouro Parece que você deixou todos com fogo no rabo Ai, que merda, velho Ai, o que eu faço agora? Caramba, mancada, hein, velho É o que ele falou, mano Não falei não Foi ele que falou Acabou as missões Beleza, acabou as missões principais Agora vamos ali onde estão os pontinhos marcados Acho que é aqui, velho Aqui tem um, mano Tem dois, na verdade Tem um aqui, ó Que é o Rende, a barai Acho que ele vai pedir uma ajuda Para alguma coisa Estamos juntos em uma missão Para reunir informações Não me atrase, entendeu? É só ficar fora do caminho Beleza, vou fazer uma missão com o Rende aí Para É Reunir informações Então vamos lá, Rende Por que colocaram nesse Por que me colocaram nesse tipo de missão? Eu deveria lutar na linha de frente Ah Ei, você sentiu isso? É pressão espiritual Não é possível? Esse poder absurdo só pode ser do Ei Fica atrás de mim Será que é o Aizen? Ah, o Frieza Temos uma infestação de pragas insolentes Você cometeu um grande erro Vamos lutar É só não me atrapalhar, cobra Beleza Rende O cara tá querendo ser o bonzão, velho Beleza Vamos tentar aqui, velho Vamos tentar nossa revanche aqui Que a gente já perdeu o gol pra ele Caiu o cã Errei Ah, velho Ah, velho Eu tava na defesa Olha o quanto estuda o golpe dele Olha os meus, mano Eu tenho que dar um trocete de golpe pra poder Mano Caiu, ok Boa Calcetei É mesmo assim Tá difícil pra nós, velho Ô, louco, velho Olha o quanto vai jogar isso, mano Tá mal Vamos ver se eu consigo dar um especial Mano Mano Olha isso Ele vai acertar Quer ver? E o meu vai errar? Boa Caramba, que briga, mano Caiu o cã Boa Paciente o poder dele, velho Mas jogou muito pouco, mano Em comparação aos golpes dele O cã dele é muito mais forte que o meu, velho Tô louco, acertou os dois? Peguei Boa Peguei no caiu, peguei de novo, velho Boa Boa Arregacei, velho E foi Boa Derrotamos ele Quase que a gente perdia, velho Mas conseguimos derrotar Ufa Quase que a gente subia de level, mano Caramba Rapaz Qual é desse cara? Como ele ainda aguenta Pensei que pudessem brincar com você Mas acho que me enganei Nunca enfrentei um cara tão forte assim Já que não servem Nem para passar o tempo Vou esmagá-los de uma vez Beleza, venho, tá Puxa Ainda quer mais? Cobra você Ih, chegou os soldadinhos de papel deles O que? O que? Como assim? Bem Chegarei em breve Hoje é seu dia de sorte Vou embora Nossa, o maluco sobe reto, mano Meu Deus do céu Droga O Freeze é muito forte, mano Tá muito forte nesse jogo, velho Isso é maluco Porque você me protegeu naquela hora Porque eu quis Idiota Concentrei em salvar a sua própria pele Não a minha Mas te devo uma E sempre pago minhas dívidas Ok A gente salvou ele aí O bicho meio arrogante com a gente aí Mas mesmo assim a gente ainda salvou Então Vamos sair daqui Então vamos encerrando o vídeo por aqui Rapaziada Muito like Bastante comentário Clica no sininho Compartilha É nóis Tamo junto Valeu, falou, é nóis Fui Tchau 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 Tchau